Estou aqui com a TV Web Arte de Amar para dar uma grande notícia no nosso Curió. Ontem a nossa governadora Isolda Sela esteve no nosso Curió e nos garantiu que as praças vão ser concluídas. Notícia boa. Governadora, aqui é mestre Jorge, cabelo grisalho, bigodes em branco, gosto de um boné, estou com a roupa toda colorida, vi especialmente colorido para poder dar essa mensagem e dizer, governadora, que a conheço desde o tempo da Secretaria de Cultura. Tenho admiração por Vossa Excelência, seu comportamento, a sua simplicidade, uma mulher tímida, guerreira e estamos confiando na senhora. Isso aqui é uma demanda muito antiga, um caos dentro da comunidade. Hoje, a nossa comunidade não tem uma área de esporte. Essa praça, que é o centro da movimentação cultural do Curió, tinha um campinho. O campinho era ali ao lado da igreja. Aí acabaram o campinho para fazer a areninha. Faz muitos anos que essa areninha foi começada. E nunca foi concluída. E não é só isso não. Tem inúmeros equipamentos que nunca foram concluídos. Eu tomo a liberdade para apresentar a senhora. Eu tenho toda a documentação, planta e o que precisa ser recuperado, que nunca foi aqui na praça. Teve uma festa maravilhosa, muitas autoridades, muitos políticos, do lançamento da nossa araninha. Mas aqui só tem servido para acumular entulho, lixo, vez em quando um parque, mas a comunidade mesmo está prejudicada. E o mais absurdo, esse terreno cheio de pedra e lixo, todos os dias consome energia pública, porque não tem utilidade. Avisar toda a comunidade que nós estamos esperançosos, muito felizes, mas que a areninha e os demais equipamentos sejam realmente concluídos. homens do poder prometeram. Pode ser que agora, com a promessa de uma mulher, que é o caso de vossa excelência, aí sim, aí vai ser cumprido. Pode ter certeza que estamos acreditando em vossa excelência, mas nós estamos também solicitando que tudo que está no papel seja cumprido. Por exemplo, o playground, desculpem, que é a brinquedoteca. O playground nunca teve um brinquedo. A quadra de areia nunca foi concluída para que a galera pudesse praticar um esporte saudável. Ficou faltando algumas pequenas partes e que foi comandada hoje pelos cachorros, com areinha gostosa, né, para fazer cocô aí. Ficou impraticável. Essa área que nós estamos gravando é a nossa areinha. Inclusive, eu lembro muito bem, porque nós tivemos inúmeras visitas de autoridades e políticos, que o governador Camilo Santana, falando com essa pessoa que está seguindo a vossa excelência, disse, olha, Gelo, você vai tomar conta da areinha e a gente vai também liberar material de esporte para o futebol feminino. E até hoje, a gente está à espera. A rampa de skate também precisa ser concluída. E o pior, a academia. A academia, nunca nós tivemos o prazer de fazer exercício. E as bicicletas, que é uma utilidade pública, estão aí. Eu estou falando aqui da Praça Santa Edvigem, que é a praça que é ao lado da igreja, que é ao lado do nosso Ponte Cultura. E fazendo esse apelo à vossa excelência. E me comprometendo, juntamente, com as equipes dos nossos movimentos sociais. A ONG, a União do Povo Santa Edvigem, o Ponto de Cultura LGBT, a Biblioteca Comunitária, o Cine Clube, o Esporte Colorido, a acompanhar a obra. Para que não aconteça o que aconteceu nas vezes anteriores. Que prometeram, mas não concluíram. A comunidade do Curió, governador, é uma comunidade de pessoas pacatas, pessoas humildes, trabalhadoras. É tanto que uma obra dessa abandonada, nada foi roubado. Com uma obra dessa abandonada, nada foi destruído. Pelo contrário, toda a população faz sacrifício mesmo, chateada. Toda hora, há uma arena inaugurada e a daqui não é concluída. A gente fica muito, 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 muito desmotivado. Mas nós queremos agradecer o processo todinho, comunicar aqui esse processo da conclusão da praça com o trabalho em conjunto dos movimentos sociais e o na paz. Porque daqui a pouco vai ter mais carro de som aqui dentro do Curió do que a gente. Mas é uma obra inacabada e que agora a governadora se comprometeu a partir de segunda-feira. Segunda-feira. A nova empresa vai estar dentro do Curió. É tanto que a gente até lamenta que os trabalhadores desse parque tiveram um trabalho muito grande, mas vão ter que sair. Então, essa foi uma determinação e uma comunicação da governadora e que nós acreditamos. E vamos, através da nossa TV, que é uma TV do Curió, acompanhar passo a passo a obra. Da maneira que eu estou expondo todos os erros, a gente vem também com muita alegria é mostrar que a governadora cumpriu a sua palavra. Não sei se Vossa Excelência sabe, mas nós já comemoramos alguns aniversários da Areninha cheia de lixo. E nós vamos ter o prazer de fazer uma festa da comunidade no dia que concluírem todos esses itens. Ai, mestre Jorge, como é que vai ajudar? Muito simples. Através da documentação que a gente tem, nós vamos acompanhar todos os equipamentos e vamos publicar. Chegou as bicicletas, nós estamos publicando. A Areninha foi concluída, nós estamos publicando. E os demais equipamentos. Com isso, fica a nossa gratidão antecipada e esperando que não seja mais uma grande decepção dentro da comunidade do Curió. Que até hoje eu não entendo porque que a nossa comunidade é tão abandonada. Acreditamos em Vossa Excelência, mulher, trabalhadora, guerreira, em nos ajudar a poder fazer vídeos lindos, maravilhosos e com muita alegria. E na oportunidade, que a gente aproveita as oportunidades, gostaria de convidar a todas as pessoas que estão ligadas nas nossas mídias sociais, na nossa TV, que se inscrevam, compartilhem essa mensagem para que todo o mundo possa tomar conhecimento, nos ajudem a cumprir as metas do YouTube, assistindo, compartilhando, pedindo às amigas para se inscrever e se inscrevendo. E essa matéria, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, graças a você que vai contribuir com a comunidade do Curió. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.